Entrevista com o meia Rafael Tavares, autor do segundo gol da vitória do Botafogo sobre a portuguesa por 3x1. Botafogo agora que se prepara para a decisão da Copa Paulista, quando enfrenta o São Bernardo no domingo no estádio Santa Cruz. Tavares, a primeira pergunta para você. Gostaria que você comentasse sobre o seu ponto de solucionamento durante o segundo jogo da semifinal. Você começou o jogo mais atrás e o Emerson com maior liberdade para atacar. Foi isso mesmo? E depois o Samuel pediu para você inverter a posição, melhorando o time e inclusive marcando o gol. Primeiramente, bom dia. Foi treinado isso, que no jogo de lá contra a portuguesa na casa deles, na hora que eu fui ali perto do bote, nosso time melhorou bastante, que teve até oportunidade no segundo tempo de sair com a vitória. Então, foi treinado, foi falado que o professor ia liberar mais o Emerson para jogar e deixar eu mais para construir o jogo junto com o bote. Então, ele nem pediu para trocar. A gente estava tão bem, tão focado ali nós três que, graças a Deus, a gente conseguiu chegar na frente ali e fazer os gols. Rafael, como que foi ali depois do gol da portuguesa? O que vocês conversaram entre vocês? Portuguesa é na frente 1x0, o Botafogo precisava fazer três gols e vocês conseguiram essa virada. Cara, a gente está num momento feliz. A gente estava tão confiante que as coisas iam dar certo, que aquele ali que aconteceu não abalou a gente. Só deu mais força para a gente correr mais um pouco e conseguir ir lá e reverter o pra cá. Rafael, agora o duelo contra o São Bernardo, o foco foi atingido, que era a conquista na Copa do Brasil. Como vocês estão encarando esses dois jogos agora contra o São Bernardo? É buscar o título, esse objetivo? Cara, é um jogo para a gente jogar feliz agora. Conseguir um primeiro objetivo, que era a classificação para a Copa do Brasil. Agora é um jogo para a gente se divertir com responsabilidade, mas é um jogo para jogar leve. E se Deus quiser, dando tudo certo, ser campeão e terminar o ano bem. Terminar o ano bem, torcida feliz, todo mundo feliz. E daí para o ano que vem, para a gente começar bem também e fazer um ano melhor que esse. Tavares, sobre sua atuação no jogo contra a Portuguesa, né? Você se doou o máximo ali, até saiu cansado ali, sentindo alguma coisa. Como foi? E como você estava nessa partida? Cara, eu venho de dois jogos, jogando jogos inteiros e um dos que mais corre no campo. Eu me entrego muito, é que nem eu falo, se eu não tiver bem tecnicamente, eu vou dar minha vida ali para ajudar meu grupo. Então, esse jogo, corri demais no primeiro tempo, no segundo tempo os caras vieram mais em cima e correndo para trás, correndo para trás, deu uma abafada. E aí o professor optou por trocar e agora está descansado, agora não tem o que fazer. Agora é que nem eu falei, a gente tirou um fardo que estava pesando nas nossas costas. Então, agora está leve, o ambiente está leve, agora não tem. É dois jogos aí para se doar o máximo dentro de campo, dar a vida dentro de campo, para a gente conseguir trazer esse título para Ribeirão. Para encerrar, Tavares, o apoio da torcida na quarta-feira, que após o gol, o pessoal continuou apoiando, não teve vaias, todo mundo apoiando vocês. E no final, teve essa integração entre torcida e jogadores. Foi coisa linda, até arrepia falar, porque eles podiam muito bem, depois do gol que a gente tomou, estar ali falando mal, criticando essas coisas. Pelo ano que foi, eles podiam estar fazendo isso e tinham total direito de fazer. Aí apoiou, foi bom demais, a gente conseguiu virar junto com a torcida. Então, é continuar assim, falta dois jogos. Torcida que vem aqui no domingo, apoia a gente também de novo, que eu tenho certeza que as coisas vão dar certo.